De onde vem o que eu como? Guerra entre Rússia e Ucrânia impacta amendoim brasileiro. Os dois países respondem por quase metade das vendas dos alimentos para o exterior. Produtores relatam que cargas que seriam em bacades estão paradas, aguardando o desenrolar do conflito. Então você vê por que o Brasil tem que ficar neutro? Porque se o Brasil tomar uma partida, pode ter prejuízo financeiro. Imagine se o Brasil ficar contra a Rússia. A Rússia pode ameaçar de não querer comprar nossos produtos. Ou o contrário, ficar a favor da Rússia, aí vai ter as sanções americanas. É importante o Brasil ficar neutro. Porque o Brasil vende para todos os países do mundo. Se bobear até para a Coreia do Norte, eu acho. Então, pessoal, o Brasil tem que ficar neutro, exatamente, para evitar prejuízo financeiro. O abenduim estava em processo de embarque para a Rússia e Ucrânia. Mas, com o início da guerra, o exportador segurou a carga contra o presidente da Câmara Setorial do abenduim do governo de São Paulo, Luiz Antônio Viseu. Então, pessoal, imagine, o Brasil, portanto, carga de amendoim para a Rússia e Ucrânia. Mas, por causa da guerra, tem que segurar a carga. Os militares da Ucrânia virou seus pobres, blá, 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 blá. É, velho conflito, né? Aqui explica como é o cultivo do amendoim, consumo, nutrição, blá, blá, blá. Ó, cargas, paradas e incertezas. Imagina, o Brasil vende para a Rússia e Ucrânia, abenduim, mas, por causa da guerra, a carga está parada. Está entendendo o problema, pessoal? Você está entendendo o problema que está acontecendo? Olha aqui, ó. Cultivo do amendoim. É por isso que o Brasil tem que ficar neutro. Se ele tomar um partido de um lado ou de outro, a favor da Rússia ou a favor da Ucrânia, O cara pode se vingar dizendo que não vai comprar mais. É por isso que o Brasil tem que ficar neutro. Entendeu? É por isso que o Brasil tem que ficar neutro. Conflito entre Ucrânia e Rússia prejudica a exportação no centro-oeste paulista. O Brasil tem que ficar neutro, pessoal. Tem que ficar neutro. É ficando neutro que o Brasil vai ter menos prejuízo financeiro. É por isso que o Brasil tem que ficar neutro.